Música E fala aí pessoal que ela trazendo um vídeo e bem trazendo pra vocês One Piece Roses, o mesmo jogo novo aqui no canal Pra você que não conhece One Piece Roses, ele é um jogo que foi lançado recentemente Assim pra Roblox né, com o tema do One Piece, né Um anime, se você não assiste, já assiste, né Que se baseia no que? Esse aqui é o Pa, que é a maioria dos jogos, né Aqui você também pode achar esparramado pelos mapas frutas, né As Devil Fruits, né Você também pode achar tipo elas esparramadas jogadas assim Elas ficam normalmente embaixo de árvores Ou você também pode achar em baús, que é bem raro Ou você também pode vir aqui em Shop, em Robux Aí você abaixa aqui, ó Você tem que pegar uma fruta aleatória E você come Bem, eu aqui ó, já tô level 700 Eu achei um lugar aqui pra o Pa Mas antes aqui de eu começar a explicar pra vocês Eu queria agradecer aí Ao Dex que me ajudou a o Pa E também me ajudou a ter muitas coisas O jogo me deu a Espada do Zorro Que é a melhor espada do jogo atualmente Também já me deu fruta Que eu já comi já várias vezes E também me ajudou bastante a upar aqui Que com esse giga level 700 e 13 Consigo farmar meu dinheiro aqui Padrão Tanto que eu tô aqui com a fruta light Que é uma das melhores frutas do jogo Mas eu já tive ela Essa é a segunda vez que eu tô com ela Eu já tive chop Quake E também eu já tive Spin Eu vou Então eu vou fazendo vídeos aí Pra vocês pegando outras frutas E testando No vídeo de hoje eu vou mostrar A light, beleza? Ela Pra você que não conhece a fruta, né Eu vou falar os nomes Que tá no jogo, tá? Eu não vou falar o nome do anime Nem o Guranumi E tal, tal, tal Porque a maioria não vai Algumas pessoas podem não ter visto O anime E não sabem Então eu vou falar o nome que tá no jogo, ok? A light lá Praticamente Torna tipo Relâmpago, ó Se eu Vou ser aqui, ó Segurar o que, ó Não é porque tá lagando Travando, tá? Porque assim, ó Eu meio que vou me teleportando E com isso eu posso voar muito rápido Isso que eu gostei dela Ela também tem os ataques Que são muito fortes Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Eu treino aqui na Great Bridge Pass É um lugar muito bom pra opar E eu falo um dinheiro muito rápido Eu consigo uns 3 milhões Mais por dia É bem de boa Aqui Ó Já um dano bom Temos aqui a X Que é o Burst Que dá um ataque Em área É o Kick O Beam E o Q Que é tipo Travel Que a gente voa Aqui, né? Ela tipo Se você upar bastante Devolkut Fica boa Ou se você também combar Eu combo com a espada do Zorro Que tem um ataque Dragon Twister Que é o ataque Que você precisa ter 500 de melee Eu já combo aqui, ó Porque esse ataque É meio forte, ó Eu já combo ele Com ataque de área E com o Pilar, né? O Light Pilar também Que é Isso aqui E é muito bom, velho Pra você conseguir uma fruta É, tipo É bem complicado Essa daqui Ela custa Ela não Ela é bem rara De conseguir Não vou mentir Pra vocês Consegui dropar daí Ela custa Eu paguei 1 milhão e 500 Tá? No Black Market Que eles spawnem Horários aleatórios, tá? Do Do jogo Então esse é muito bom Ah, é mesmo Esqueceu Eu também queria agradecer Ao Hilliday Que cedeu acesso Aqui ao server VIP Pra mim poder Roupar E também gravar Pra vocês, ó Tanto que eu estou No server sozinho Isso é muito bom Porque às vezes As pessoas atrapalham Em server público E isso é muito top Beleza? Aí aqui eu consigo Rodar o jogo Bem liso Isso é o que importa, tá? Bem, pessoal Eu vou tentar E ajudar vocês A uparem nesse jogo Se... Aí caso vocês Não estejam conseguindo E não me veem No jogo, né? Entrem aí No meu servidor Discord Que está na descrição O servidor aí Tá remodelado Tá sendo atualizado Aí, valeu Dex Tá ajudando aí No processo O servidor aí Tá top, né? Ah, lembrando O canal do Dex Eu vou deixar aí Na descrição, tá? Esqueci de falar Eu vou bem lerda Vou deixar aí Na descrição Vai lá Se inscreve lá Se puder comentar No vídeo que veio Pelo canal Isso vai ser bem top Aí me manda lá No Discord Discord é tipo Um único meio De contato, né? Com mídia social Que eu falo com vocês Eu não faço Twitter Mas que eu tenho Twitter Algumas vezes Eu já mostrei no canal, tá? Mas foi pra algo específico Uma ursa Não vou mentir Aqui eu vou mostrar Um combinho que eu faço Eu pego a espada do Zoro Aqui, aperto o V Lanço um Light Pillar E um Burst Aí às vezes É porque às vezes Ela não vai, né? Eu só aperto o Z Comentem a fruta Que vocês querem Que eu traga O jogo não tem Muitas frutas ainda Tá? Porque o jogo Tá no update 3 Então O jogo não tem Muitas frutas Ok? Mas aí comentem É que vocês querem Que eu traga Não sou muito lerdo Podia ter usado Isso aqui Pra não ter tomado dano Eu já upei aqui Bem fácil o pau Cada vez que eu mato Esse boss Eu upo Ele é muito bom Ok? Eu também vou ver Se eu corro atrás Lá Derrotar o Sanji, né? Pegar o Black Lag Porque é muito top O cara E também é muito forte Isso é muito bom Então É necessário, né? Bem, pessoal Caso vocês gostem De One Piece Rules E quer que eu traga Mais desse jogo Deixa aí o like Pra apoiar aqui Brasil Então eu sou o BR Que tá fazendo esse vídeo Pra vocês, tá? Eu tô trazendo A maioria dos jogos Populares Tipo assim De Anino E que A maioria dos brasileiros Não traz Tipo de NoBjorn Não tem Plus Ultra 2 Não tem E sobre Plus Ultra Pra quem é fã Saiba que Não vai parar Plus Ultra, tá? Eu só tô trazendo Jogos diferentes Porque Plus Ultra Anda meio desatualizado Não tá atualizando O jogo mal lançou E tá recebendo Pouquíssimas atualizações E isso tá acontecendo Porque os criadores Já estão desenvolvendo Outro jogo Que é o Shinobi Life 2 Que vai ser lançado Esse ano Era pra ser lançado Ano que vem Eles iam focar Esse ano inteiro Em Plus Ultra Mas aí eles já Resolveram adiantar E vão fazer O Shinobi Life Esse ano Infelizmente Por mais que seja Um jogo top Vai ser um jogo top De Naruto Que vai ter a maioria Das transformações As bijus Eu preferi Que lançasse em 2021 Porque assim Além de Além de ter um melhor Tipo Desenvolvimento O jogo ser Bem caprichado O Bluetooth O Bluetooth Também é receber Bastante Updates Beleza Mas então é isso Pessoal Eu vou encerrando O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo é mais um teste Por isso que não ficou tão longo Em breve eu posso trazer um vídeo Ensinando como Power Hapto No One Piece E esse Rose Que a maioria Que a prática de cada jogo Que eu trago aqui no canal Virou praticamente sério Isso Mas eu posso fazer Para vocês Comentem Joga Se vocês querem Que eu traga Ou que eu volte No canal Ok Deixa aí o like Para apoiar o vídeo Se inscreve Se você for Não perder nada Se você puder Compartilhar o canal Com os amigos Ou não só O grupo Do Whatsapp Facebook Telegram Do Twitter Tanto faz Ou em outro servidor Do Discord Compartilha aí Porque isso é muito top Lembrando Eu vou estar fazendo Em breve Uma Como é que eu falo Eu vou estar fazendo Uma prova Para pegar Supervisor E moderador Lá no meu servidor Do Discord Você vai receber Uma pesquisa Que você vai ter que responder Aí eu vou ler todos E vou ver Qual que é o melhor Qualificado E você vai receber O cargo No Discord Ok Então é esse Eu vou ficando por aqui Se inscreve lá No canal do Dex Eu vou deixar aí Na descrição Ele me ajudou bastante A upar E também A conseguir Ele me deu a espada Dos urros Já me deu fruta Tanto que a primeira Light que eu consegui Ele enterrou Para mim comprar 500 Mas no começo Ele me deu Uma fruta boa Me ajudou bastante Mas então é isso Eu vou ficando por aqui Por favor Se vocês puderem Comentar lá Que veio para o canal É muito bacana Também queria agradecer Ao Hillary Ele até a DM Do meu servidor Do Discord Que me cedeu aqui Um acesso Ao servidor VIP dele Que ele tem Assim um servidor VIP Com os amigos dele Ele cedeu para mim O par de level Só pouquíssimas Pessoas está aí Ele e os amigos dele Cedeu para mim Para poder O par de trazer Conteúdo para vocês Eu queria agradecer Vem nesse vídeo aí Eu não estou gritando Nossa Nossa Isagerando Eu estou falando Bem normal mesmo E bem Eu vou postar um vídeo Em breve para vocês Uma gameplay de terror Ficou muito engraçado Eu joguei com inscritos Com inscritos Em geral Na verdade foi dois Aí ficou muito bacana O vídeo de terror Eu vou trazer para vocês Muito obrigado A todo mundo que assiste Meu canal Obrigado Ao feedback de todos Estamos rumos A mil inscritos Vamos ver Se a gente consegue Bater esse ano Acho que dá Então é isso Muito obrigado a todos Se quiser entrar No meu servidor discord Link na descrição E eu fui E eu fui Tchau, tchau.